Boa tarde, amores! Tudo bem com vocês? Com a profe, ó? Tudo bem. Vamos começar mais um dia? Então, bora com a profe! Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde, coleguinhas, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Legal! Com alegria, começa a nova tarde. Uma nova tarde, com alegria. Hoje é... Que dia é hoje? Hum? Que dia? Quinta-feira! Hoje é quinta-feira, vocês vão ver. Que dia lindo! Nós vamos ter? Olhe para fora e me diz agora, o tempo está... Como que está o tempo? Hum? Sol. O tempo está sol. Vamos falar com quem? Hum? Papai do céu. Mãozinha assim, fecha os olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Papai do céu, proteja eu, a minha família, as professoras, as famílias das professoras, que eu, papai do céu, continue sendo essa criança querida e obediente. Amém! E aí, vamos cantar uma musiquinha da casinha? Era uma casinha bem fechada, era uma casinha bem fechada, abre a janelinha e deixa o sol entrar, abre a janelinha e deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos pousam nela assim, e os passarinhos pousam nela assim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e por baixo dela corre um rio assim, e por baixo dela corre um rio assim. Está trovejando, escurecendo, está trovejando, escurecendo, fecha a janelinha que já vai chover, fecha a janelinha que já vai chover, chuva! Essa música é bem legal, né? É, a gente gosta muito dela, a gente canta quase todo dia dentro da sala, vocês não enjooam dela, né? Então tá, hoje a nossa atividade é muito simples, muito, muito, muito fácil. Lá na história da Bela e da Fera, tinha uma florzinha, olha, uma rosa, né? Dentro de um vidrinho. O que eu vou fazer com isso, prof? Ah, é fácil, é só deixar a nossa rosa bem colorida e brilhante. Hum, que tal eu colocar uns brilhozinhos assim? Ai, que legal, né? Vocês que sabem, tá bom? Pintem ela do jeitinho que vocês quiserem, se quiser colocar um brilho, uma cola glitter assim com brilhozinho, pode colocar, tá bom? É só isso a nossa atividade. Fácil, né? É, muito fácil. A prof já volta pra contar uma história, tá bom? E aí, fizeram a atividade? Ah, muito fácil aquela atividade, né? Pintaram dentro do risquinho? Dentro do risquinho, né? Porque vocês já sabem, né? Vocês são muito inteligentes. E hoje a nossa história é o gato de botas. Hum, a prof nunca contou essa história na sala. Hoje vai ser a primeira vez, vamos ver como é que é? E depois dessa história, a nossa olhinha acabou, mas amanhã a prof volta, tá bom, amores? Até amanhã, fiquem com Deus. Hoje a nossa história é o gato de botas. E quem trouxe essa história pra prof foi a Alice. Muito obrigada, Alice. Essa história é muito legal, vamos lá? Era uma vez um moleiro que estava muito dodói. E antes de morrer, ele dividiu essa herança entre seus três filhos. Pro filho mais velho, ele deixou o moinho. Pro do meio, um burrinho. E pro mais novo, um gatinho. O mais novo ficou muito triste. Afinal, o que ele poderia fazer com o gato? Hum, então o bichano disse a seu mestre para não ficar triste e pedir um saco e um par de botas, pois tinha muito a fazer. O que será que ele vai fazer? Hum? Surpreso com o fato de que o gato podia falar, o jovem deu a ele o que pediu. Então, o gato foi à floresta, capturou um coelho e foi ao palácio do rei. Ele reverenciou e o presenteou com o coelho, dizendo que aquele era um presente de seu mestre, o Marquês de Carabás. Hum? Certo dia, o gato descobriu que o rei estava passeando de carruagem com a princesa. Quando eles passaram, o bichano pediu para que o jovem se atirasse em um rio. Então, o gato gritou que seu mestre estava se afogando. O rei mandou seus guardas o salvarem. Em seguida, pediu para conhecer o castelo do Marquês. O gato correu para o castelo de um ogro. Chegando lá, o bichano enganou o monstro, pedindo para que ele se transformasse em um leão e depois em um rato. Assim que o ogro fez isso, o gato atacou o rato e devorou. Credo, que feio! Então, o gato correu para receber o rei. Ao ver aquele castelo enorme, o rei concordou que não haveria homem melhor para se casar com sua filha do que o Marquês de Carabás. O filho do moleiro ficou muito feliz por ter um gato tão inteligente. Depois disso, ele se casou com a princesa e eles viveram felizes para sempre.